Fala galera, beleza? Lenon aqui com mais um vídeo do canal E dessa vez trazendo um vídeo aí com a galerinha aí do Whatsapp aí E a galerinha da Page Na salinha com inscritos E vamos jogar esse mapa aí Foi aleatório esse mapa e vamos tentar fazer uns kills legais aí Ancora de BL é meio tensa, é muito, sei lá, ruim de jogar ela, não sei Mas vamos tentar fazer uns kills legais aí, tô com os parceiros dos inscritos aí Bora lá, bora ver o que a gente consegue pegar aí, o que a gente consegue fazer Ih, já tô com a C4 aqui Galera, já deve estar rushando o GR aí Lembrando que é for fun galera, é só pra diversão Não é nada competitivo, não é nada valendo a mãe não Pessoal, pensa que... Eu vou tentar pegar aí na faca aqui Cadê? Ai, ei Caralho, não, tá de brincadeira Tô dando umas pinadazinhas de leve aí pra começar Ah, 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 peguei um Opa Caralho, nem atirei cara Que merda, que merda que eu fiz foi essa Não vou nem cortar não O vídeo são só 5 rounds Vamos... Vamos telar os... Os parceiros aí E a... Molecote jogando Aí, é brincadeira aí M14 Natal, viu Brinca Opa Tomou Engolei uma bala de sniper aí Tô nem vendo Vou... Vou sair passando a faca agora Vou dar uma zoada aqui com os caras aqui Vamos zoar Vamos zoar logo a sala Vai ficar o... O Léo Eu e o... HZD aí na... De faca Vamos tentar pegar os carinhas na faca Passar a faca de geral agora É só zoeira mesmo Se é pra zoar, vamos zoar Cadê? Vamos esperar Eu sou muito ruim, galera Na faca Muito ruim Não sei jogar de faca E é porque eu tenho muita faca, cara Muita faca Mas... Não... Não tenho noção de jogar de faca, não Horrível Cadê? Esse cara não vem? Granada de fumaça Opa, tem uma aqui Opa, tem uma aqui Eita, tem dois Vou pegar Será? Tem um foda que tem outro lá atrás, ó Esse cara troca a bala aí que eu vou pegar uma agora Agora Vem Au! Ai, toma Toma Essa facosa Levou só uma lambida agora Vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Galera, você que não me segue nas redes sociais aí Na descrição, hein Abaixo Tem o meu Facebook Meu Twitter Meu Instagram Tem o meu grupo do Facebook Tem o grupo dos Youtubers do Crossfire Dá uma conferida aí, galera Segue Tu vai Tu não vai perder nada Tu vai receber vídeo todo dia As 10 horas Vai ter novidades Vão ter print, comédia Opa, já tem Ai, não É o cara do meu time É muito massa, galera É uma interação com os inscritos aí Que é show de bola É interessante Se você quiser me seguir Se você quiser Opa, cara Deixa eu pegar esse cara Se ele vier Eu vou pegar ele Ah, vai vir não Tá aqui, ó Tá na base Toma Ah Olha o outro ali Lixeiro Vai tomar, lixeiro Toma, lixeiro Peguei dois E é isso aí Já mete o dedo nesse like aqui, ó Aqui embaixo Mete o dedo no like aí Pra fortalecer Tamo junto Você que não é inscrito Se inscreve no canal, galera Vídeo todo dia Vídeo de zoeira Vídeo de beta Vídeo com inscritos Vou fazer o vídeo atualizado do meu baú Deve sair amanhã Confere aí Cheio de arma nova aí No baú Pra quem viu o último Esse tá cheio de arminha nova Será que dá pra pegar mais um na faca aqui? Vamos ruxar aqui pro B Cadê C4? Tentar pegar mais um aqui Ai Filha da puta Tarde de campo, irmão Deixa ele vir Ah, droga Opa, vai tomar Ah, matou Tava carregando Escapou Levou uma facada ali ainda Sangue chega de horror Porque eu não sei jogar de faca, cara Não tenho muita noção de jogar de faca, não Só rio Tenho muita faca, mas eu não sei jogar E aqui pelo meio Pelo meio aqui é foda Já tem sniper ali, ó Metei a cara aí é só pra tomar Ah, filha da puta Caralho Levei um socão nas costas Ah, meu Deus, cara Trinta negros do meu time nas costas E deixaram me matar Tá foda, viu? Mandar um salve pra essa galera da sala todinha aí Tamo junto, galera Muito obrigado por participarem A maioria aí é do WhatsApp Tem muita gente também que seguiu pela page É... Muito obrigado mesmo Todo sábado, mercenário zoom A senha 157 Às vezes a gente tem um atrasozinho Mas sempre tem essa salinha aí Aí a galerinha aí, ó Salve pra todo mundo As partidas eu faço 6 partidas 7 partidas mais ou menos Depende do tempo E... Eu escolho algumas salas Duas salas normalmente E posto essas duas salas Não... Não perde, cara Não perde É muito legal É uma interação muito boa Com os inscritos E... A galera sempre tá aí A sala sempre tá cheia Sempre crio sala nova Pra galera que tá de fora Entrar também E... Tamo junto Tamo junto Vamos aí Até onde der Às vezes eu não tenho muito tempo A questão dos tickets Às vezes eu não consigo ajudar Todo mundo A galera às vezes fica com raiva Fica chateada Mas tenta entender o meu lado Que... Que... Eu não tenho esse tempo todo De jogar crossfire Eu trabalho Sou casado Tenho filho Mas eu tento interagir Com os caras aí Tento estar o mais junto possível Tentar pegar aqui Com a... Com o Krivip A faca que eu jogo Melhorzinho, cara É o machado Olha o filho da mãe Ah! Quase É o machado Porque ele é um pouco mais rápido E ele não tá na bag Aí... É foda Eu sou realmente Muito ruim de faca, cara Tô só dando kill aí, né Ó Tô... Tá... Tá bom demais, né Os inscritos aí Tão fazendo a festa Tô só morrendo nessa merda Vou jogar com a carambete mesmo Tentar ruxar o A aqui agora Vou mudar um pouquinho Que ali no B já tá manjado Vamos aqui pro meio Vamos aqui pro meio Ó o Léo Vai lá pro outro lado ali, Léo Eita porra Ó o prof... Filha da mãe Ah... Cega a tua irmã Filho de raparito Ó, moço Flash na tua cara também Esse cara vem aqui Com certeza tem aqui Quer ver? Tem não Jogar na faca é tenso, velho O cara vem metralhando Tem que pegar nas costas Tem que pegar de lado Tá aqui, ó Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Tom 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 Tomou Filha da mãe Até que enfim Matei Deixa eu ver se é Que aqui no B tem O que tem aqui, ó Nas costas Vem, vem Filhão Vem Que ele vem É porra Deve tá pro meio Foda, cara É foda Jogar na facosa É tenso, viu Fiquei só na calma Só no passinho Toma Se tivesse ali, hein Opa, tá ali Ah, vou te pegar Vem, vem Mano a mano Mano a mano Ah C4 atrapalhou, viado Vacilei, vacilei Beleza, vamos lá Bora lá, bora lá Vamos perder não, time Eita, viu Granada, nada É massa Eita Descendo um flechão Na cara agora Uh, tá bem aqui, ó Vou pegar ele na smoke Na smoke Toma Ah Vem, volta agora Deixar acabar as balas dele Vou pra cima Toma Vem, vem Ah, mano Meu Deus, cara Na moral Machado é o melhor Melhor faca que tem no jogo A melhor arma branca Tem pra onde correr, não Galera, eu acho que o vídeo vai acabar Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o teu like Não esquece de se inscrever Olha aí Eita, briga de cega aí É isso aí, tamo junto Dedão nesse like aí Assiste os outros vídeos aí Segue o nosso canal Valeu, galera Fui, um abraço